Fala Cloca, tudo bem? Olha só, tô trazendo aqui uma série de vídeos de novas marcas aqui no canal Hoje, mais um modelo da Tugui Na verdade, é um kit, né? Deixa eu abrir aqui, ó É uma caixa, legal que vem uma caixa dentro da caixa Deixa eu tirar aqui a caixa dentro da caixa Pra você ver certinho, fazer um unboxing direito A gente tem uma caixa de proteção aqui, né? Pra não estragar a caixa principal E aqui, a gente tem a caixa principal do relógio Vou fechar de novo pra fazer um unboxing direito, olha só Aqui, né? Só tem a marca mesmo Tugui Agora eu vou abrir aqui, ó Abre A gente decidiu trazer essas novas marcas que estão chegando no mercado Pra trazer as novidades pra vocês Que tem poucos vídeos na internet Então, com o tempo, a gente vai trazer mais informações Aqui dentro, a gente tem a garantia, né? Certificado de garantia do grupo Tugui Olha só Deixa eu abrir aqui, ó Uma nova instruções também, tudo certinho Aqui tem uma tabelinha mostrando o que você pode fazer De acordo com a resistência do relógio, né? Já te adianto que esse modelo Ele é pulseira de borracha Ele vem essas duas pulseiras extras Na cor azul e na cor verde Deixa elas aqui, ó E vou tirar aqui o relógio Porque o que você quer ver mesmo Tá aqui Tirar esse plástico Ele vem muito bem protegido, né? Você vê aqui toda a caixa dele Olha só Fundo negativo também Fundo negativo é um pouco ruim Me mostrar na câmera Mas quando você tá olhando a olho nu Ele é basicamente assim, ó Ele não fica ruim de ver Tá vendo? Olha só esse relógio No final, né? Você que é clocker já sabe Coloca aí nos comentários Se você usaria ou não usaria esse modelo Olha só Esse modelo aqui Ele tem uma caixa em metal Pulseira de borracha Olha a pulseira que bonita Relógio com excelente custo-benefício, né? Essa é a ideia da marca Tugui Trazer relógio com excelente custo-benefício Esse é um relógio aqui Digital com diversas funções E um relógio todo preto Muito bonito Ele tem aqui, ó Fundo de pressão Tá vendo? Ele tem uma resistência de 3 atm Então ele é resistente à água 3 atm O link dele vai estar aqui embaixo Na descrição Se você quiser saber mais informações Sobre esse relógio É só descer aí Beleza? Vou pegar aqui a balança Pra gente ver o peso Desse relógio, né? Que é importante pra você decidir Se você usaria Ou não usaria esse modelo Olha só Ele tem 87 gramas Então é um relógio leve Você praticamente nem vai perceber Aí no seu pulso E agora vamos pegar as medidas Aqui dele também Deixa eu dar um zoom aqui Nessa parte é legal dar um zoom Olha só Ele tem aproximadamente 48 milímetros 48 milímetros de diâmetro de caixa Mais informações sobre ele Tá aqui embaixo no link Igual eu falei E olha só Ele tem aproximadamente 55 milímetros De comprimento vertical Que é um comprimento interessante Pra você saber Se ele vai ficar grande Ou pequeno no seu pulso Olha só Olha esse fundo negativo Aí ele tem diversas funções Tem a parte ali De retroiluminação Olha lá Mudou um pouquinho Na hora que eu apertei Porque na câmera Não dá pra ver direito E tinha que estar no escuro Pra conseguir ver a retroiluminação Mas tem diversos modos Olha tá vendo Tem o alarme Tem o cronógrafo Olha lá Começou a rodar o cronógrafo Resetei Voltou aqui pra hora Eu consigo mudar também Dia da semana Dia do mês Enfim né Tudo aqui Igual todos os relógios Com funções digitais Possuem né Deixa eu abrir aqui o relógio Pra colocar ele no pulso Pra você ver como é Que ele fica no pulso Olha só Aí você vai decidir Se você usaria Ou não usaria Esse modelo O que você acha E tem aquelas outras Duas pulseiras ali ainda Pra você usar Com outro tipo de roupa Enfim Dá pra você Praticamente ter Três relógios aí Diferentes Pra você sair né As pessoas vão achar São relógios diferentes E aí Usaria Ou não usaria Esse modelo da Tugir Coloca aí embaixo Comentários Relógio com excelente Pusto benefício Desce aí O link tá aí na descrição Pra você saber mais informações Também Pra ver o preço certinho Qualquer dúvida Só perguntar E claro Clockers Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Já se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau